A vida é boa pra carai, nem sei porque eu tô chorando Eu tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Eu sinto falta da minha casa, minha mãe senti minha falta Tudo bem, essa é a vida que eu escolhi Desde pequeno falam que eu sou curioso Quem me viu, quem me vê, fala que eu nunca cresci Não tenho medo de errar, só medo de desistir Mas tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Quem ensinou a sonhar, quem ensinou a sonhar Quem ensinou a sonhar, quem ensinou a sonhar Mas se garotos não choram, alguém diz o que eu sou Não, 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 fica calado, eu sou o que eu quiser Eu sou o sol da meia noite, a lua cheia de manhã Mas me visto de mim mesmo, da cabeça aos pés Tenho vinte e tantos planos pra antes dos trinta anos Alguém diz pra onde vamos Tenho pressa de existir, me disseram calma mano Cê tem tempo sobrando pra errar E eu tô certo que não vou parar aqui Quem ensinou a sonhar, quem ensinou a sonhar 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 Oh, ninguém me ensinou a sonhar, quem ensinou a sonhar Quem ensinou a sonhar, quem ensinou a sonhar Quem ensinou a sonhar, quem ensinou a sonhar Quem ensinou a sonhar, quem ensinou a sonhar